Pessoal, no vídeo de hoje eu já estava aqui finalizando um pedido lá da Shopee arrematando e resolvi parar para vir trazer aqui para vocês esse modelo lindo que é tão famoso tanto em cor única como em duas cores, vende bastante sim, é uma aposta aí principalmente dia das mães chegando, é uma peça assim que realmente vende o ano inteiro e para quem ainda não fez, a gente está acostumado a ver os trilhos ali todos prontos, a gente não tem muita noção se é fácil, se não é, se tem muitos arremates ou não, então resolvi brecar aqui e trazer para quem ainda não conhece essa pecinha a quantidade de arremates que eles têm, tá? Nesse tamanho aqui eu ainda não fiz e ele vai para a cidade de São Paulo, mesmo capital, esse pedido aqui da Shopee, vou passar para vocês todas as informações aí, incluindo o valor de venda, vou deixar a videoaula tudo certinho e para você que quer comprar, eu também vou deixar tudo aí abaixo, tem também pessoal, indicação de membros do canal e quem está acompanhando o canal, nós estamos na reta final da rifa de barbantes, tá? Então reta final aí, daqui a pouquinho eu mostro para vocês os números que tem no momento que eu estou gravando esse vídeo, entre em contato comigo e a rifa das peças também está em andamento, então aproveita a vinheta aí, já vão se inscrever no canal, ativem o sininho no modo todos e deixe o like que é muito importante. Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Eric e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo, tá? Se você está chegando agora pela primeira vez, na descrição do vídeo você clica o título aí, abre toda a descrição do vídeo, mas se você puder comentar, deixa qualquer comentário aí, deixa referente a peça, se ficou bonito ou não, se o tamanho ficou bom ou não, se você já fez, se você vai fazer ou se você ainda não conhecia, você deixa aqui abaixo nos comentários e o primeiro vai, o primeiro comentário fixado vai ser o meu, tá? Vocês vão encontrar todas as informações e o primeiro link, gente, é da membra indicada de hoje. Então pausa o vídeo aí, por favor, bora lá no canal dela, se inscrevam lá, ativem o sininho no modo todos e vão lá conferir qual foi esse vídeo tão especial dela que eu escolhi aqui pra você, gente. É a Rô, Rô Artes em Crochê. Deixei a fotinha do canal dela aí e no finalzinho eu lembro pra vocês irem lá, tá? Então vão lá, começa a assistir o vídeo, depois volta aqui, termina de assistir esse vídeo e vão lá maratonar, gente. Tem muitos trabalhos lindos lá, mais elaborados, as opiniões que ela traz, tanto em jogos, questões de jogos de cozinha, panos de prato. Então, gente, eu tenho certeza que vocês vão amar, beleza? Depois eu vou lá ver no vídeo que eu deixei aqui quem saiu daqui pra ir lá e eu sempre tô respondendo os comentários, tá? Gente, eu utilizei aqui nessa produção o branco, tá? Da FFA Barbates, fio número 6, era um cone de 1kg, já estava aberto e essa pecinha aqui realmente é bem econômica. Vou lembrar pra vocês, eu vou deixar no final aqui desse vídeo, 4 opções na tela de vídeo pra vocês assistirem. E a primeira que estará aqui acima é da promoção de Barbantes da FFA, tá, gente? Vou deixar o número aí na tela, printa a tela aí, salva esse número, lá no catálogo deles vocês vê o valor de tudo, incluindo dos 4 kits. Se vocês puderem dizer que viu aqui no canal da Erika, eu agradeço demais. E, gente, não precisa de CNPJ pra comprar direto da fábrica, tá? Utilizei aqui o branco e, gente, a agulha 3,5, tá? E eu gosto muito dessa de 2,5 pra ajudar nos arremates. Tesouras, balanças, vocês encontram tudo aqui abaixo no link de produtos baratos da Shopee. E, gente, outro dia eu estava me perguntando qual que é o cheirinho que eu utilizo. Eu tô utilizando, gente, esse daqui, ó, flor de ameixa lá da Jai Etiquetas. Então, lá eles têm 6 fragrâncias, se eu não me engano, tá? Não sei se já lançaram mais, mas são 6 fragrâncias e, gente, essa daqui realmente eu não conheço as outras, mas essa flor de ameixa que com certeza conquistou meu coração é uma delícia. E lá vocês vão encontrar também variedades de etiquetas. Essa daqui é a cobre, gente, e olha o brilho dessa etiquetinha. Então, vários formatos e cores diferentes. As etiquetas sintéticas são todas o mesmo valor e bem baratinho, tá? Então, fazem adesivos, cheirinhos, cartões de visita. Entre em contato lá, faça seu orçamento que eu tenho certeza que vocês vão amar. E um spoiler, gente, aqui é da peça de amanhã, tá? Então, fiquem aí ligadinhos no canal, que eu já tô produzindo uma outra peça para um pedido da Shopee e eu vou gravar hoje e vocês estarão vendo amanhã, tá? Então, quero só ver quem vai sair, quem vai assistir esse vídeo e também o vídeo de amanhã. Então, vamos lá, gente. Sem mais enrolação, o vídeo de hoje realmente é bem rapidinho, tá? Porque não tem muito o que mostrar. Aliás, tem uma peça linda aqui para quem quiser tirar o print na cor branca. Gente, 349 gramas, tá? Então, 350 gramas aí no fio número 6. E esse trilho de mesa, gente, eu vou deixar um link aqui abaixo que eu gravei ano passado o vlog dessa peça e até disse que eu achei que era uma peça assim que não tinha em muitos canais. Por quê? Porque eu via muito esse modelo aqui, já vou falar sobre os arremates, tá, pessoal? Eu via muito esse modelo aqui em duas cores, mas eu não tava... Sabe quando vocês veem um modelinho por aí, mas não associa àquela peça? Então, ele é bem famosinha aí em duas cores e na época eu não me atentei que era o mesmo trilho. E aí a gente, a Bruna, a Arte à Vida Bruna Oliveira, a Bruna que é membra aqui do canal, inclusive temos o Seja Membra aqui caso você queira participar, mas se você não quiser participar e puder assistir pelo menos um desses anúncios que passa durante o vídeo, ajuda demais a gente que cria conteúdo aqui do YouTube, tá? Pelo menos um aí sem pular ajuda muito. Então, gente, aí a Bruna falou o nome do trilho e quando eu fui pesquisar, eu achei mais de 10 videoaulas desse modelinho aqui. Eu tinha feito pela videoaula da Isabela Fernanda, então o ateliê Isabela Fernanda tem a videoaula, acho que tá em laranja, se eu não me engano, a videoaula dela, mas é só colocar trilho de mesa, Isabela Fernanda, que vocês já vão encontrar. E aí, gente, eu disse que eu ia gravar e sim, eu vou gravar, porém esse pedido é que ele tá em cima da hora, assim como outros pedidos e esses dias aqui, se eu não me engano, eu já trouxe quatro videoaulas nesse mês de fevereiro, sendo dois tapetes e duas passadeiras. Então, infelizmente, não deu tempo de gravar esse vídeo na minha versão, né, a videoaula. Não tem esse detalhezinho aqui, esse detalhezinho aqui eu só vi realmente no meu canal quando eu fiz o ano passado, tá? Então, cada artesã aí tem o seu jeitinho, né, de dar vida à sua peça, tá? Então, eu vou deixar um vídeo que eu gravei o ano passado aí, onde eu passei certinho todos os canais que na época eu encontrei a videoaula desse trilho e, se eu não me engano, o trilho, a videoaula mais velha desse modelo, na época tinha sido há quatro anos atrás, então tá aí entre quatro a cinco anos atrás, se eu não me engano, foi do cote o crochê, que é o trilho de mesa natalino. Aí, o dele, esses motivos aqui iam fechando, tá? Mas, eu vou deixar esse vídeo onde eu falo aí o nome de vários canais que gravaram essa peça e o nome deles. Então, gente, olha só, eu virei do lado do avesso pra vocês darem uma olhadinha aqui nos arremates, tá? Pra você que tá, vai fazer a primeira vez e não tem muita noção, é assim, só pra ter uma noção da quantidade de arremates, tá? A gente começa por aqui e faz o centro dele, tá? Faz mais ou menos até aqui, se eu não me engano. E aí, corta o fio e começa a fazer de um lado. Então, faz um lado inteiro e cada parte dessa, cada partinha dessa daqui é um desenho, tá? Assim. Então, cada parte dessa é um desenho. Então, você faz ele inteiro com vai e vem e corta o fio. Aí, volta, faz, começa outro desenho, vai inteiro, vai e vem, corta. E aí, vai, vai, vai e vem, corta. O outro que eu fiz, gente, eu tinha feito igualzinho a videoaula da Isabela Fernanda, que eram com sete desenhos desse. Acho que ficou com um metro e quarenta e pouco. Porém, nesse anúncio aqui, ele tava lá com um metro e cinco. Então, nesse anúncio da Shopee, caso você tenha interesse em comprar, tá? Lembrando que a lojinha aproveita que ainda tá com frete grátis. Eu vou deixar aqui abaixo para comprar, tá? Então, será essa peça aqui. E você pode pedir em outras cores. Lá, eu disponibilizei esse tamanho maior que eu acabei de falar e esse daqui que passa um pouco de um metro. Não medi ainda, vou ver certinho junto com vocês se ele chegou na medida, tá? Então, aí, vocês vão fazendo os desenhos e cortando o fio, por isso os arremates. Então, cada desenho, um arremate. Aliás, um no início e um no final, né? E aí, faz os desenhos até o tamanho desejado e aí volta para fazer o outro lado da mesma forma. Então, vai, amarra o fio, faz um desenho, chegou no final, corta. Amarra outro fio, faz outro desenho, chegou no final, corta. Então, sim, tem um pouquinho aí de arremates. E a peça colorida que eu vi, gente, cada desenho faz de uma cor diferente. Por exemplo, eu vi muito o amarelo com azul marinho, branco ou cru com bege, enfim, cru com vermelho. Tem muitas cores lindas mesmo e com certeza eu quero fazer. E, gente, olha só que tem duas medidas, na verdade. Aqui, nessa parte dele, ele tem 46 centímetros de largura. Já aqui, nessa parte maior, ele tem em torno de 54, até passa um pouquinho. Lá, a largura dele, eu coloquei como 50 centímetros, então tá ok. Já o comprimento aqui, como eu falei para vocês, lá no anúncio, se eu não me engano, tá com 1,05m. Ele deu aqui 1,08m até o picô. Ou seja, se desconsiderar o picô, ele fica em torno aí de 1,06m, tá? Pessoal, a imagem tá um pouquinho escura, porque tá bem nublado lá fora, tá? É de manhã, mas tá nublado. E olha só que gracinha. Eu dei uma dobrada aqui, tá? Mas acho que dá para tirar um print aí bem bacana. Olha só, a etiqueta, pessoal, eu não colei por quê? Porque essa peça é toda branca, então tem uma grande chance da compradora ver a etiqueta, gostar dela e deixar. Ou tem uma grande chance da cliente colocar, sim, de molho, alguma coisa, enfim. Dela querer a peça dela toda branca, sem nenhuma etiqueta. Então, eu não colei, eu só prendi ela bem rente mesmo, para não atrapalhar. Mas, assim como as roupas que a gente compra, que tem etiqueta, que às vezes a gente tira, ou corta a etiqueta fora, ou costura, a cliente também tem o direito de tirar da peça, tá? Érica, você nunca cola? Sim, gente, às vezes eu colo, e às vezes eu tenho o pensamento como o de hoje, que é não colar a cliente, sim, tem o direito de tirar a etiquetinha dela da peça, tá? Então, eu já passei isso em vários vídeos, às vezes eu penso assim, às vezes não. Se a etiqueta estiver muito para cima, se for aquela redondinha, ou aquela de flor, enfim, se estiver mole, eu analiso a peça e a etiqueta, se precisa ou não dar os pinguinhos de cola, tá? Então, às vezes eu colo, e às vezes eu não colo. O valor de venda, gente, é a primeira vez que eu faço esse tamanho, e vocês viram que ele pesou 350 gramas, tá? Então, estou muito sem noção desse valor aqui, dessa peça, mas eu acho que eu vou fazer mais, e vou colocar a venda por 50 reais, tá? Então, o meu valor de venda para essa peça, desse tamanho aqui, 50 reais. Mas, de repente, aí até 40 dá para vender, assim também como 70, 80, depende, depende do seu material. Quem utilizar aí, por exemplo, um barroco, quer fazer o meu com barroco, aí eu creio que mais de 100 reais, não sei, não uso barroco, mas então depende realmente do material, e como eu disse, a FFA está em promoção, tá? Lá na loja da Shopee, gente, está um pouquinho a mais que 50, mas não muito mais, porque vocês sabem que lá tem os descontos, mas também está tendo frete grátis. Então, bora lá dar uma conferida. E, gente, ó, a rifa dos barbantes está na reta final. Até o momento que eu estou gravando está dessa forma aqui, e a rifa das peças, muita gente também já está aí adquirindo seus números. Vou deixar aí na tela o número do meu WhatsApp, que também é o número do Pix, tá? Para adquirir 10 reais cada número. A rifa dos barbantes são 10 quilos de barbante, mais 3 multicolors da marca FFA. Vou comprar o kit, tá? Com o dinheiro da rifa, lógico. Vou comprar o kit direto da fábrica, então, todos os materiais vão sair da fábrica, tá? Então, pode escolher entre fio número 6, número 8, lá também tem o número 4, e as cores também. Caso não queira os barbantes, não esteja precisando, ou não queira, eu vou trocar por um Pix no valor de 300 reais. Então, bora lá, gente, me chamar no WhatsApp e garanta já o seu número. Hoje, vocês estarão vendo esse vídeo no dia 19 de fevereiro de 2024, tá? Então, se vocês estiverem vendo esse vídeo bem para frente, me chama aí nesse número e dá uma perguntada se eu tenho a rifa disponível, tá? E se eu tenho peças também à pronta entrega. Então, já tenho algumas pecinhas aqui. Logo, logo, eu monto um vídeo aí bem especial para vocês, mas se você tem interesse em comprar, não perca tempo e já me chama lá no WhatsApp. Gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Bem rapidinho mesmo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E bora lá no vídeo da Rô. Deixa lá um comentário vim pela Érica, que eu agradeço de coração. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Com aquelas lindezas que eu mostrei lá no início do vídeo. O que será que vai sair, hein? Alguém se arrisca a dizer? Se alguém acertar o que vai sair daquelas cores... Então, gente, vamos fazer essa brincadeira. Vai mais material aqui, tá? Não é só isso. Então, de repente, é só isso. De repente, tem outra linha fina. De repente, tem um barbante de outra cor ou dois barbantes de outras cores com essas coisas, essas linhas. Essa daqui são dunas, tá, pessoal? E esse verde eu só utilizei quando eu fiz exatamente essa peça. É a terceira vez que eu trago essa peça no canal. E aí, alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma lembrança? Se você acertar assim que eu terminar de fazer a minha peça, que eu for gravar o vídeo, eu vou falar aí no próximo vídeo. Então, quem acertou, tá? Quem me acompanha lá no Instagram, eu postei o início da peça na segunda-feira de madrugada, tá? Então, fiz uma... Aquele bumerangue lá no status. E então, quem me acompanha já tem uma noção do que é. Se você acertar o nome da peça, eu falo de você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau! Tchau!